Bom, voltei aqui pessoal, é o seguinte, o Jonas até estava falando, né, mas falando dos parafusos aqui que foi trocado, né, aqui eu cobrei uma pintura, tá pessoal, a gente não cobrou, e ele queria saber o preço, né, para pintar é tanto, né, a gente passou o orçamento todo, né, aí ele queria botar mais umas coisinhas como os punhos, estou em cima daqui, né, queria botar os punhos, tem que botar as manoplas, porque não tinha manopla de lavanca, machuca a mão, né, e olha o quanto mais a gente está fazendo, na realidade nem está cobrando, né, porque eu já passei o preço para ele, estamos tirando, fazendo rosca, fazendo rosca aqui, então é complicado, né, o Jonas disse, né, foi cobrado para fazer uma pintura e tem isso tudo ainda para fazer, né, que nem essa parte que está soldado torta aqui, eu não posso mexer nisso aqui pessoal, eu, como vai dizer assim, ó, porra, mas porque tu não faz para o cara, corta aqui e manda soldar certinho, retinho de novo, só que não dá pessoal, não tem, o orçamento já dançou, né. Ó, está começando a rodear, é o rolamento mesmo, ó, é o maior rolamento que foi para banho. Nós estamos perto de mês de dezembro, deve começar a dar presente, é, né, o Jonas, pois é, está aí, né, está aí o Jonas pintou o tanque, já vai pintar o capô, aqui, agora dá para ver melhor, é, o meu 147 é o trampo aí para botar as coisas pintadas em cima, né, vai ficar bonitão aí, tá, estamos curiosos aí para ver como é que vai ficar esse danadão, beleza, aqui pessoal está ela, né, esperando o motor e as outras peças que o Jonas está fazendo, já está semi montada, vamos dizer assim, né, aqui também, ó pessoal, estava quebrado aqui também, tá, a gente soldou aqui, essas partes aqui da solda da tampa lá e essa tampa aqui, tá pessoal, isso aqui foi no orçamento junto com a pintura, porque era uma parte que ele falou, porque botava óleo em cima e corria embaixo, né, então isso aqui foi uma coisa tratada junto aí para fazer, né, que já estava quebrado, então a gente conseguiu a fazer isso aí. Retentor, essas coisas, nada foi feito que ele disse que não vazava, tá, então ele, então a gente não precisa dar garantia, né, porque a gente não fez nada aqui, né, a não ser essa tampinha aqui que a gente também pediu para botar nova, tá vendo, ele não tem, não tem rosca, tá, tá aí, depois vai as manoplas aqui em cima, isso fica top, os punhos também vão, isso aqui estava tudo furado, tá pessoal, podre isso aqui, tá, o Jonas refez tudo certinho, beleza? Aqui é a pecinha da tobata, tá, o Jonas estava fazendo aqui, deixa eu ligar essa luz aqui, a gente vai melhorar aqui, tá, o Jonas estava fazendo a rosca aqui e eu vou terminar essa rosca aqui, tá, olha o estado disso aí, tá, qual é que é a ideia aqui? É entrar com a esmelhadeira aqui, fazer um corte aqui e depois fazer uma luvinha, tá pessoal? Fazer uma luvinha de enchimento aqui para a gente botar a tampa, tá? O único parafuso que está bom a rosca está faltando a lata lá, né, que ele também não autorizou a colocar a lataria. Depois eu vou mostrar a diferença da lata da 14, que agora o Jonas está pintando lá, não vai dar para mostrar. Depois eu vou mostrar porque eu comprei capô e, comprei o capô e o tanque para a minha 14, tá? Comprei tanque novo e o capô novo, tá pessoal? Que tinha apodrecido e não tinha mais como ressuscitar, né? Beleza? Então eu vou pegar aqui, vou fazer essa parte aqui para o Jonas já deixar pronto, para o Jonas já trabalhar, né, deixar tudo certinho. Bom, aí pessoal, o Jonas montando a nossa tobatinha. Nossa não, né, do cliente, né? Tudo é nosso, né, Jonas? Vamos botar o capô já e o tanque? Alguma coisa. Uma pena que ele não vai botar os pneus novos, né, Jonas? Ia ficar zero a tobatinha. Tá? Toda feitinha aqui. O Jonas já pintou tudo aqui. As peças novas aí que o dono autorizou a colocar. A gente vai entrar com uma tampa de tanque nova, tá? Tampa do... Aqui as manoplas, né? A gente conseguiu nova. Os manoplas, o Jonas depois vai terminar de colocar, né? A rosa tá pintando, não vem mais branquinho dentro do... Onde é que indica as marchas, né? Não vem mais branquinho. A rosa tá pintando lá e depois a gente mostra pra vocês. Não sei o que a rosa fez lá, se já fez ou vai fazer. Ah, vai ficar top, Jonas. Fica um pouquinho mais de longe aqui, né? Fica top a tobata. A TR-9. Lógico, né, pessoal? Se botasse o tanque, o capô, as coisas iam ficar mais inteiras, né? O dono não autorizou botar e era necess... Necessitava botar, tá, pessoal? Uma coisa que ia botar só por beleza. Principalmente o tanque, né, Jonas? O tanque, esse tanque aí tá muito judiado. Até já passei pra ele que não ia dar garantia desse tanque, né? Não tem como dar, né? Um tanque que já foi todo soldado, a parte do fundo... Mas é assim, né, pessoal? A gente passa o que tem que ser feito. Se o dono não quer fazer, não tem problema nenhum. Só que... Aí fica em cargo do dono aí se acontecer alguma coisa, né? Vai gastar duas vezes, né? Imagina começar a vazar um tanque desse. Não quero nem pensar, né? Radiador, parte de radiador também não foi realizado. Na realidade, ela não foi realizada nada, né, Jonas? Foi só feita as duas tampas aí pra pôr óleo. A roda também, eu acho que vocês... Eu filmei a roda do jeito que tava, né? Olha aí agora. Ficou topzona agora. 100%. Foi feito o espelho direitinho. Como tem que ser feito? Não aparecendo aquela solda louca, né, Jonas? Essa ficou parelinha também, né? Olha só aí. Dos dois lados aí. Quem se lembra como é que eram essas rodas? Né? Tem conserto, sim. Toda pintada. Aqui falta pra andar com o reboque, tá, pessoal? Ela tem mais uma... Mais uma polia pro lado aqui, onde é que tu derruba as correias pra cá. E ali também tá faltando. Essas duas polias aí tá faltando, tá, pessoal? Então essa... Essa parte aí, a gente derruba pra andar com o carroção, né? Dela anda ligeira. A tobata, ela fica rápida. É como se tirasse da reduzida e botasse por uma simples, né? Só nas correias. Fica bem legal mesmo. Mas, Jonas, ela tem que tirar as correias aqui de novo. Tem que botar pequeno. Primeiro. Aqui, ó. Tem que passar a correia primeiro aqui por dentro. Mas é fácil. É só girar e derrubar elas. Não tem... Serviço... A sordinha não vai pintar de pretinha? Tá pronta? Tá pronta, né? Beleza. Depois eu mostro aí pra vocês pra não ficar o vídeo muito grande. E aí, pessoal? Beleza? Tobatinha pronta, né? O Jonas aprontou ela. Ficou top, pessoal. Pensa num troço bacana, né? Olha só aí, ó. A nossa tobata, né? A gente botou os adesivosinho, né? Pena que o cliente não comprou os pneus, né? Isso ia ficar zerado a tobata. Tá? A gente trocou as mangueiras, trocou filtro. Botou a mangueirinha nova aqui de silicone, né? Agora dá pra ver o nível do diesel, né? Certinho. Tá? Ficou muito show, tá? Vermelhona, né? Ficou top mesmo, pessoal. Top mesmo. O dono gostou. Ele teve aí hoje, né? Então a gente vai levar ela já faz uma semana aí que tá pronta, né? Porque o meu celular, o meu celular deu problema, pessoal. Eu tive que mandar arrumar. Perdi contato de muita gente. Então vamos ver se a gente vai correr atrás aí dos contatos, né? Principalmente de WhatsApp, né? Os que eu tenho na agenda do telefone que a gente tinha salvo no chip não tem problema nenhum. Mas os de WhatsApp é complicado. Mas eles vão entrando em contato com a gente ali, né? E a gente vai recuperando de novo. Beleza, pessoal? A roda. Vocês se lembram da roda? É, aquela roda. Lembra aquela roda que tava quebrada aqui? Né? Então aí tá a roda. Ficou zero, né? A gente fez o espelho dela, né? Que a gente chama. Aqui nós chamamos de espelho de roda, né? Então tá aí. Tô batinha, né? Ó a outra roda aqui do lado. Tá? Eu queria mandar fazer os adesivos, mas não deu tempo, tá, pessoal? A gente quer ver se faz o adesivo aqui certinho. Pra gente colocar a faixa de partida, tudo, né? Vai desenvolver isso aí de novo, né? A gente faz um adesivozinho que nem esse aqui. Quem é caprichoso e cuidadoso, né? Gosta disso aí, tá, pessoal? Fazer também aqui o liga e desliga da rotativa. A embriagem aqui, né? A gente colar aqui o adesivozinho, né? Do freio, né? Embriagem. Faz parte, né? Aqui a bolinha, né? A alavanca, né? Tá? A nossa alavanca da tobata. Já veio, né? A rosa que pintou. Não via branquinho, né? Aí ficava ruim de enxergar. A rosa fez um talento, deu um talento aqui na bolinha, né? Então ré, primeira, segunda, terceira e quarta, né? Foi botado todas as bolinhas, né? Show, né? Aqui, como era descascado, né? A gente faz aquele contraste, né? De branco e preto, né? Os punhos foram colocados novos, né? Aqui deu pra aproveitar a manopla, né? Então foi botado só o cabo novo. Aqui ele não vai usar a rotativa, né? Mas pelo menos fica a alavanca já consertada, né? O Jonas colocou o botãozinho aqui, né? O botãozinho ficou certinho, né? Ficou fechando bem legal, né? Acho que não apareceu aqui, né? Fica fechando lá só. Fechando legal. A gente conseguiu a tampa original aqui também, tá, pessoal? Da parte do óleo aqui, né? O Jonas pintou a tampinha de preto aqui, né? Tava boa a tampinha, né? Então não tinha por que a gente comprar uma nova, tá? O que foi colocado nova aqui foi colocado... Passou pro outro lado, pera aí só um pouquinho. O que foi colocado nova foi essa tampa aqui. Essa tampa eu já peguei duas, né? Eu achei cromadinha, só bonita, né? Peguei uma, peguei uma pra minha tobata também, né? Daqui uns dias a gente volta a mexer nela de novo, né? Que tá por muito serviço aí, beleza? Então tá aí a nossa tobata, né? A nossa M90. Aí, ó. Tá? Tobata, tá, pessoal? Essa é a tobata M90. A gente chama de TR porque... Não, aí tá tudo certo. Sei lá por que chama de TR. Todo mundo chama de TR9, né? Mas a M90, o modelo dela, todo dela, é M90. Beleza? E ali tem... E aí tem o verde e... É a rosa, tá? E aqui também tem calcinha e alface. Ó, ó. Atrapalhando a coberta. Não, depois... Aí, ó. Olha aqui, ó. O feirante passou aí e deixou tudo aí pra nós, né? O feirante é o pai, né, João? Por isso que eu sou magrinho desse peso. Ó, o feirante. Ali. Saudável. É um coelho. Então tá aí, pessoal. Deixa eu... Uma fixada aqui. Né? Adesivo aí. A gente quando pinta aqui a astobata, pessoal... Quando faz a rotativa, é que essa aqui não tem rotativa, né? Ele usa só no carroção. A gente bota... A gente bota o adesivo grandão. A gente desenvolveu também o adesivo grande original que vai na rotativa. Bem legal, tá, pessoal? Bem legal mesmo. Então é isso aí, tá, pessoal? A gente vai terminando aqui. Eu queria ter mostrado mais sobre a astobata, tá, pessoal? O fazer dela, que mais aqui foi pintura, tá? A gente... Claro que a gente soldou a tampa aqui. A gente resolveu o problema de vazamento aqui dela, né? Tinha um vazamento aqui. Tava com a tampa quebrada, a gente soldou. E essa outra parte aqui na frente também tava quebrada, né? Então foi feita uma solda aqui. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Foi feita uma solda aqui também na tampa. Que a gente conseguiu resolver os problemas de vazamento, tá, pessoal? Essa tampinha aqui, pra quem não sabe, ó. Formação aí. Ele tem um furinho aqui, ó. Tá vendo o furinho aqui? Isso aqui é o respiro, tá? Do motor, tá? Pra quem não conhece, né? Então tá aí. As correias, o dono da astobata já tinha botado nova, né? Tinha botado as três correias novas. A gente só trocou o rolamento aqui. Queria ter mostrado. Trocou o rolamento do estigador aqui que tava... Que tava... Trancando, né? A gente deu o talento aqui também na... Na limpeza do radiador, né? E ficou aí a astobatinha, né? Pra quem viu, quando chegou, né? A gente... A gente faz com carinho. Carinho mesmo isso aí, tá, pessoal? A gente vai deixar... Bom, o dono viu a qualidade aqui. Ele disse que jamais pensava que ela ia ficar assim, né? Palavras do dono da astobata, né? Do César aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos... Vamos ficando por aqui. Eu tô barbudo, feio, né? E ainda quero ir lá levar essa astobatinha ainda. A Rosa foi lá e encher os pneus lá do carroção, né? Do reboquezinho, né? A gente vai subir com ela. Amarrar ela em cima. E ver se a gente vai até o destino aí que ela vai... Vai ficar aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Gostou do... Gostou do vídeo da tua batinha aí da reforma, né? Deixa um joinha aí. Um... Um... Se inscreva no canal. Se você é novo aí no canal. Se inscreva aí, né? Só pra fortalecer, né? E... Deixe seu comentário. E é isso aí. Compartilhe. Faz tudo que... Que seja pra ajudar nós aí, né? Faz que você ajuda. Se inscreveu. Se você deixar comentário, tá ajudando. Qualquer comentário, tá, pessoal? É que muita gente quer que a gente... Ensine nos comentários. Resolva os problemas pelos comentários. Não é assim que funciona. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Abraço aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.